Todo ano eu sempre esqueço as datas comemorativas e não acabo postando nenhum vídeo aí pra fazer a homenagem para essas datas, mas a data que nunca falha aqui no canal é o dia das bruxas, ou o dia do saci, até criei uma playlist aí do dia das bruxas pra vocês assistirem caso tenham vontade de ver tudo que já passou por aqui, mas dessa vez eu vou trazer tudo que poderia te aterrorizar aqui no Super Nintendo. E você nunca mais vai falar que o Super Nintendo é videogame pra criança. E sabe o que você nunca mais vai poder fazer por aqui? É chegar num vídeo e não deixar o like. Pô, dá like aí, isso ajuda bastante o canal e faz o YouTube recomendarem os próximos vídeos pra você. E se você não der like, o tinhoso pode puxar o seu pé de noite, viu? Olha, eu tenho uma recomendação bacana pra fazer pra vocês, tá? Que é o Notebook Gamer da Lenovo, que é o modelo Game 3i. Ele vem com i5-11300h com 8GB de memória RAM e placa de vídeo dedicada de 4GB. A GTX 1650. E ainda consta com SSD de 512GB, uma tela de 15,6GB e já vem com o Windows 11 instalado. É o Notebook Gamer mais barato do mercado atualmente. É, e eu já tenho o meu aqui que vai me ajudar nas minhas edições de vídeo. Pelo preço cobrado por essa máquina, eu acho que ele vale muito a pena. Então ele é ideal aí pra você que precisa de um Notebook e tá querendo um pouco mais de potência. O link tá aí na descrição. Aproveita também que ele pode tá mais barato na Black Friday e pode ser também aí um ótimo presente de Natal. E mais delongas, bora conhecer os jogos mais aterrorizantes de Super Nintendo. Iniciando com Mússia. Bom, eu falo Mússia, tem gente que fala Muzia. Mas ele também pode ser chamado de Muxa. Mas ele não tem nada a ver com aquele Muxa lá do Mega Drive. Pois nesse aqui, você é um samurai com uma lança. E você tem que enfrentar todo tipo de capiroto que aparecer. A nossa missão é salvar a Shizuka, que é uma sacerdotisa que foi levada aí pra um covil demoníaco. E se a gente não salvar ela, o portal do mundo dos demônios se abrirá. Então a gente não pode perder tempo, né? Que se esse portal abrir, a casa vai cair. O clima do jogo não é tão sombrio assim, porque as músicas não passam aquele ar de terror. Mas os inimigos são um mais medonho que os outros. Principalmente aí pro povo japonês. Já que existe alguns aí que são os monstros do folclore lá do Japão. E o mais medonho pra mim é o Tanuki. Ah, o quê? É, não achou nada demais? É que essa aqui é a versão censurada dos Estados Unidos. Se liga só na versão japonesa. É, ele vem com os ovos de fora. E se isso não é medonho pra você, eu não sei o que é. É, sai fora esse treco daqui. Bom, comecei com um jogo que eu diria que está no meio termo. Então agora eu vou mostrar pra vocês um que é mais fraquinho na satanagem. E vamos subindo de nível aí a cada jogo. Um que vale a pena citar é o GGG no Kitaru. Você pode achar que ele não tem nada demais por ser cartunesco. Mas o jogo é lotado de monstros e criaturas estranhas aí do folclore japonês. E tem uma trilha sonora um pouco medonha. E pra mim, a parte mais tensa é essa aqui, ó. Essa tela cheia de caveiras. E depois a luta continua numa cachoeira de sangue. É sinistro, viu? E esse jogo é muito maneiro. Tanto que eu já fiz uma análise completa dele aqui no canal. Dá uma conferida lá depois. Claro que eu não posso deixar de citar o meu queridinho que é o Zombies Ate My Neighbors. O clássico jogo da Konami com a LucasArts. Onde você encontra de tudo que é mais apavorante num jogo. Que são os zumbis, lombesomens, múmias, vampiros. Tem até o Chuck lá, o brinquedo assassino. E o pior de todos, que é o Jason. E meu amigo, não tem quem não morra de medo quando o Jason aparece no jogo. As músicas aqui, elas conseguem ser engraçadas e sombias ao mesmo tempo. Mas claro que por ser tudo bem cartunesco e cheio de humor, o jogo não assusta tanto assim. Mas o que poucos falam é que o sucessor dos zombies, que é o Goal Patrol, é um pouco mais pesado. Pois lá, logo no começo do jogo, se liga só no capitão que aparece. Sem contar que os zumbis aqui são muito mais assustadores também. Os zumbis lá do Zombies Ate My Neighbors tem mó cara de louco, filho. Já o do Goal Patrol dá medo mesmo. Porque eles tem um olho sangrando aí, com os ossos expostos. E não dá muita vontade de encarar esse zumbi aqui no tirinho d'água não. Dá vontade de fugir dele mesmo. No jogo dos zombies, a nossa poção faz a gente virar um monstro. Então beleza, ok. Mas no Goal Patrol, a gente vira a morte. A maluco, cara. Isso aqui é sombrio demais. Super Castlevania 4. É, esse aqui já é bem manjado quando é o tema aí de jogos de terror. Mas realmente, não dá pra ficar de fora. Já que o jogo por si só, tem o tema aí que é voltado pra terror. Mesmo que o jogo não seja tão assustador assim. Mas ele tenta nos amedrontar aí com sua ambientação e trilha sonora. E fala a verdade, vai. A gente até que sente aquele friozinho na barriga em algumas partes. Principalmente no início da luta contra o Drácula. Se liga aí, ó. Ainda sobre o Castlevania, temos o Drácula X. Que tenta passar aí o mesmo clima do anterior. Porém, eu acho que ele é um pouco mais sombrio nos chefes. O Drácula mesmo aí no final, na sua primeira forma, não impõe aí muito medo. Mas depois que ele vira o capiroto de asa, aí não tem como. Ele fica medonho mesmo. Mas pra mim, o mais medonho é o lobisomem. Ele já chega aí numa bela entrada. Mas ele assusta mesmo quando ele morre. Porque descobrimos que ele é o... Olha aí, ó. Dá uma manjada. Viu só? Sinistro. What? What the fuck? Super Ghosts and Ghosts. Se é pra falar de clássico, esse também não pode ficar de fora. Afinal, ele também é recheado de zumbis. E um monte aí de capiroto pra todo lado. De modo geral, a temática é sombria. Mas ele também não é tão assustador assim. Se bem que, considerando a sua alta dificuldade, ele deve ser assustador aí pra muita gente. E eu também já fiz a review completa dele aqui, cheio de curiosidades. Dá uma conferida lá depois. O Chil Totora. Esse é outro que se enquadra no tema, mas não é tão assustador assim. Pelo menos o jogo não é. Aqui a gente vai encontrar uns fantasmas, uns capetões e tudo mais. Mas não assusta tanto. Além de ser um jogo bem meia boca, viu? Mas é assustador pra valer o mangá dessa obra. Com cenas bem sanguinárias. Que eu nem vou colocar aqui pra não dar ruim por causa do YouTube que gosta de me trollar. E ainda tem o anime, que eu ainda não vi tudo. Mas é muito divertido. Ele já te pega logo no primeiro episódio. E eu particularmente gostei da história. Então, fica a recomendação se você já curtiu o mangá e o anime. Mas lembrando que o jogo é meia boca. Agora vamos falar do Warlock. Que é outro clássico quando tocamos nesse assunto. Ele é baseado em um filme que eu nunca nem vi. Tem gente que diz que é bom. E tem gente que diz que é ruim. Só sei que eu nunca tive a vontade de assistir mesmo. E resumidamente, é um filme de bruxos tipo Harry Potter dos anos 90. Mas como eu nunca vi, esse é o meu resumo grotesco mesmo e preguiçoso sobre a obra. Tem grande chance de eu estar super errado nesse resumo. Mas é isso aí. Mas o que eu sei é que o jogo é bom. Pelo menos, eu sempre gostei dele. Desde o início, ele já tem uma atmosfera meio sombria. E é um jogo bem complicado de terminar. Eu real tinha medo desse jogo quando eu era criança. Eu não sei porquê. Mas eu tinha. Tanto que eu aluguei ele uma vez e não zerei. Isso aconteceu porque, primeiro, o jogo é realmente difícil. E o último chefe é um apelão infeliz. E além dele ser um apelão infeliz, ele é um baita de um capetão, né? E o legal é a gente usar o nosso especial com a bolinha que a gente fica sem cabeça, ó. Olha aí, ó. Sinistro. E falando de jogos baseados em filmes que eu nunca vi, também temos o Mary Shelley's Frankenstein, que eu devo ter falado tudo errado. Nesse, o monstro não tem aquela aparência que é grande, cheio de cicatriz, meio verde aí, que aí a galera tá acostumada. Esse jogo aqui é diferentão. Ele é careca. Ele é calvo. Ele precisa dos produtos da manual. E esse jogo é sempre criticado aí em reviews mundo afora. Mas eu discordo um pouco, viu? Claro que ele tá longe de ser um primor aí do melhor jogo do mundo. Mas até que dá pra jogar. Beleza. A jogabilidade é meio esquisita. Mas ele tem uma ótima trilha sonora. E cuticines muito bem feitas. Eu adoro a abertura desse jogo, ó. Se liga aí, ó. É da hora. E o jogo até que tem a sua parte que é meio assustadora. Bom, falando a real, esse jogo não é muito assustador. Mas ele é sombrio. E cumpra aí seu papel pra fazer parte aí do tema desse vídeo. Mudando um pouco de gênero. Que tal um RPG captoresco, hein? É, então chega a hora do Laplace's Demon. Ou Laplace no Mar. É uma mistura aí de jogo de terror com RPG. E já na abertura do jogo, vemos que o negócio vai ser intenso, viu? Legal que o jogo se passa em Massachusetts. E eu só falei isso porque eu acho legal falar Massachusetts, mesmo que eu fale tudo errado. Vou falar de novo, ó. Massachusetts. Acho que agora tá certo. Massachusetts. Esse jogo é tão foda que tem até o senhor barriga aqui no jogo, ó. Nossa missão aqui é desvendar os mistérios de uma mansão mal-assombrada. Bem clichê. Mas tudo bem, né? A ambientação do jogo é sombria e deixa a gente no clima aí de um jogo de terror. O problema é que a mansão é enorme e vai fazer você andar bastante pra resolver aí as missões. Mas a parte boa é que temos uma variedade gigante aí de monstros. Que também são bem medonhas, viu? Tem zumbi, tem esse gigante cagão aqui, ó. E um monte de capirota aí pra gente exorcizar na base da voadora. Agora vamos pra um que eu sei que a maioria aí nunca ouviu falar. Que é o Atmosphere. E você não conhece esse jogo porque esse jogo aqui foi cancelado. Ele não foi lançado oficialmente. Mas faz algum tempo aí que acharam o protótipo do jogo e lançaram ele na internet. Eu diria que o jogo tá 80% concluído. E ele é muito melhor que muito jogo aí que já foi lançado 100%, viu? Esse game foi baseado num jogo de tabuleiro de mesmo nome. Que eu também nunca nem vi. E gostaria de saber aí se alguém já jogou esse tabuleiro dessa parada aqui. Durante a jornada a gente vai controlar um garoto que anda e atira. E de tempos em tempos aparece um cara bizarro aí com um capuz e ele é bem medonho. E ele fala uma capirotagem lá e a gente entra numa espécie de minigame. Claramente o minigame não está pronto. Tanto que nem tem música. O que é uma pena. Porque ele parece ser legal. Faltam também alguns sons durante o jogo. E principalmente na luta contra os chefes. Agora sendo bem sincero sobre o jogo. Eu achei ele bem legal. Mesmo aí sendo um jogo inacabado. Ele tem sua parte sombria aí nas poucas fases que vamos encontrar. Bom, menos no clube. Porque do nada o jogo vira uma balada e acontece isso aí. Agora outro jogo diferentão, mas super capirotesco é o Jack Crush. Que nada mais é que um jogo de pinball. Que claro, só saiu no Japão. Aqui a mesa é dividida em três partes. E temos que ir metendo a bola no satanás. É, isso mesmo. Tu vai matar o mochila de criança na base da bolada. Mas não vai achando que vai ser fácil não, viu. Porque eu achei esse jogo bem difícil. Mas ele é viciante. Principalmente se você gosta de pinball. E ele tem músicas bem legais também. Tem a música normal aí que toca na mesa principal. E muda quando entramos no bônus. Que eu sempre chamei de fase de chefes aí. A mesa é repleta de segredos. E tem uma boa variedade de demônios pra gente ficar olhando e descendo a bola neles. Mas é certo que nos anos 90, se você era uma criança jogando isso aqui. E sua mãe passava. E visto esse treco na televisão. Meus amigos, esse monte de capeta na tela. Certeza que o couro iria comer bonito, viu. Não joga isso perto da sua mãe não. Vai dar ruim. Outro que fez as mães ficarem malucas foi o Demons Crash. Bom, pelo menos comigo foi assim. Porque quando eu aluguei o jogo e trouxe ele pra casa. Aquele cartucho que tinha um capiroto voador na caixa. Meus amigos, o pau cantou legal, viu. O jogo não é assistador. Mas capiroto tem pra todo lado. A trilha sonora é muito boa, com sons de órgão aí. E eu acho que quando toca órgão, ajuda bastante pra deixar o clima um pouco mais tenso. Muitas fases a gente vai ver caveiras ao fundo. Muitos inimigos bizarros. E a luta contra os chefes também são épicas. Se quiser conhecer mais sobre o jogo, tem a análise completa dele aqui no canal. E outro, que também tem a análise completa por aqui, é o King of Demons ou Magiou. Um jogo tanto obscuro que a primeira vista parece não ter nada demais. Mas presta atenção, viu. Porque eu vou te mostrar que esse jogo pode ser bem mais assustador do que você pense. Ao começar por esse chefão aqui, ó. Eles tem as pernas e asa de avestruz. Com olho e boca na barriga. E a parte de cima é uma baita do bagostosa. Opa, quer dizer, uma mulher aí que tá amostrando as tetas. E ela tem asas. Porque capiroto bom de verdade tem que ter asa. Sem contar o cenário aí, que é um monte de caveira pra todo lado. E tem também essa outra parte aqui, ó. Essas cabeças de lobo sacrificando uma virgem. Bom, sei lá se é virgem. Até porque isso tá em falta hoje em dia. Mas falar em sacrificar virgem também é legal. E falando nisso, nessa fase aqui, ó. Aparece uma espécie de fada. Que elas saem dessas plantas. E elas recuperam o nosso life, né. Enche lá a vida. Mas pra isso acontecer, a gente precisa comer essa fada. Isso mesmo. A gente tem que comer elas. Cara, baita jogo. Recomendo muito. Agora eu vou falar do jogo do protagonista mais B10 aí do mundo dos games. Que é o Kyle de Nosferatu. Sério, o cara é brabo demais, viu. Porque em Nosferatu, nossos inimigos são zumbis, monstros, múmias, lobisomem, vampiro. E o Kyle encara todas essas coisas bizarras na base do soco. Aqui tem coragem. É. A cutscene de abertura já mostra aí que o jogo é diferenciado. E as músicas também te deixam aí naquele clima tenso. Cara, a trilha é muito boa. É como se tivesse uma respiração ofegante. E, cara, você vai ficando com pressa e vai ficando tudo mais maluco. A atmosfera desse jogo é realmente muito boa. Você fica em pânico mesmo pra correr e terminar logo as fases. E o que deixa esse jogo, ainda mais capirotesto, é que ele é bem difícil. Sério, as fases tem um monte de armadilhas aí que podem te matar instantaneamente. E os chefes, na real, nem são tão difíceis assim. O legal é esse zumbi aqui, ó. Que ele vomita depois de levar umas porradas. E quando você acha que acabou, ele volta com a cabeça voando. É, loucura total. Bom, antes de irmos para o último jogo, tem algumas menções que eu gostaria de fazer. Que assim eu vou ter praticamente a lista definitiva desse tipo de jogo. E a primeira menção é o Super Metroid. Claro, o tema do jogo não é aí de terror. Mas a atmosfera aqui também é sombria. E tem sim, alguns momentos aí de muita tensão. Um jogo que eu sempre vejo nesse tipo de lista é o Doom. Ele tem seu nível aí de capirotos aí pra todo lado. Afinal, o demônio por aqui é o que não falta. Mas a gente resolve tudo metendo bala neles. Outra coisa legal é que a gente fica com a cara toda arrebentada quando leva dano. Tem também alguns mais fofinhos que entram nesse tema. Mas eu não acho que botam medo em ninguém. Seria o Família Adams, que dispensa apresentações. Afinal, é a família aí que mais gosta de coisas sanguinárias. E tem o Família Adams Values, que é aquele jogo lá do Tio Chico. E eu acho ele bem legal também. Aproveita que seus filhos podem gostar aí, já que a Vandinha tá na moda. Não joga com ela, mas pelo menos é Família Adams. Tem também o Adventures of Franken, que não tem nada de assustador. Mas só de ter aí o monstro do Dr. Frank Stein já vale a menção. E ainda tem uma fase que é no Brasil, hein? E quando as coisas são no Brasil, fica tenso mesmo. Outro legal de citar é o Ghost Sweeper Mikami. Que tem mangá, anime e esse jogo da hora aqui pro Super Nintendo. Com bastante fantasmas e monstros. Na real, esse jogo até que tem bastante terror, viu? Dada as devidas proporções. E eu acho ele um baita jogo bom. Tem também o Out of This World, que é outro que na época também dava pra dizer que era meio sombrio. Mas não dá pra dizer que ele é terror, né? E tá aí. Acho que podemos encaixar ele nesse tema. Outro que com toda certeza é tenso e difícil e dava sim um certo medo. Lembrando que a maioria dos jogos que eu estou citando aqui, eu tive o primeiro contato com eles com os meus 8 anos de idade, mais ou menos, até uns 11 ou 12. Então é normal eu falar que eu tinha medo de algo que na real pode não parecer tão assustador hoje em dia. Mas naquela época era. E um que eu me caguei de medo de jogar foi o Alien do Super Nintendo. Cara, é um jogão, viu? Acho que é difícil na medida certa, ou um pouquinho acima da média, mas com muitas missões aí pra vocês fazerem durante a fase e um monte de Alien pra te encher de medo. Eu acho que eu fiquei com medo desse jogo porque eu já tinha medo do Alien, então é por isso. E fechando as menções, temos o Blackthorn, que também é muito sombrio e tem um outro protagonista aí que é bem B10. Afinal, ele dá tiro de 12 de costas e com uma mão só. E isso, meus amigos, é para poucos. É tipo um tiro do Ronaldinho Gaúcho. Ele olha pra um lado e atira pro outro. E agora pra finalizar o vídeo, é claro que o jogo escolhido é o jogo mais aterrorizante dos 16-bits, que é o Clock Tower. Mano, como esse jogo assusta. Pra quem não conhece, pode achar que eu estou exagerando. E se você quiser sentir medo jogando um joguinho de 16-bits, Meu desafio pra você é que você pegue esse jogo aqui, joga ele de noite, apaga as luzes todas aí, pega um fone de ouvido, coloca pra você sentir toda a tensão e clima desse jogo. E eu tenho certeza que pelo menos uma sensação ruim tu vai sentir. Até porque a gente tem que tentar escapar desse homem da tesoura aqui, ó, que assusta mais do que o Nemesis. Se liga só nessas partes do jogo aqui. Tchau, tchau. É, cara, medonho. E se quiser conhecer mais sobre o jogo, eu também já fiz a análise completa dele aqui no canal, lá no blog e por aí vai. Bom, esses foram os jogos escolhidos pra essa lista. Se tem algum jogo que ficou de fora e você queria mencionar, comenta aí. Não esquece de dar aquele like e compartilhar esse vídeo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, seja um membro. Dá pra você começar a ajudar aí a partida e dois real. E eu realmente tô precisando de ajuda, hein. Tô em fase de mudança aqui de casa, as coisas estão complicadas. Então ajuda aí o Dom Juanito, que eu vou agradecer bastante. Se quiser ajudar ainda mais diretamente, pode mandar um Pix aí pra gente. O e-mail pro meu Pix tá aí na tela. Ah, e todos os Pix que eu receber vão ajudar aí para os torneios que eu vou realizar em breve. Vai ter um torneio aí do Top Gear, valendo premiação em dinheiro. Tá rolando um do International Superstar Soccer. E ainda vai ter mais um torneio surpresa em dezembro. Então ajuda aí no Pix, que vocês vão contribuir pra ter mais live no canal. E ainda ter uma premiação pra quem participa. É isso aí, cambada. Eu sou o Dom Juanito. E até a próxima. Snestalgia. Falou! X, Y, A, E Superentendo Você Voltar pra aquele tempo é tudo que eu queria Mas eu tô feliz com a S, Nestalgia